e boa tarde sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do grande informático e olha aí gente olha o pczinho como é que tá aí já tô instalando aí o drive da nvidia para o windows 64 windows 10 64 bits baixou em rar olha aí ó certo pendrive no cantinho cara ia ficar parado né as placas desse computador não consegui arrumar a minha outra é comentar com aquela ds ds 2 a outra gigabyte né eu já pedi a regravadora vou regravar busca aquela paca tá fácil acho que de arrumar eu acho que é só a regravação de bios né mas eu pensei cara não podia deixar essa máquina que parada aqui na minha bancada né cara que eu tenho outros projetos né vai agora vamos ver aqui olha tá instalando lá olha a resolução já diminuiu quer dizer isso aqui já é um bom sinal leonardão olha o pczinho se eu tá voltando à vida aí tá com a minha placa mãe mas aí ó gente é positivo mas pelo menos tá me quebrando o galho para montar o pc de novo certo 8gb de rama peguei o último drive da da nvidia que tinha sido disponível 64 bits até instalando direitinho caralho não é baixando um monte de pacote que tá sem né o pacote daqui que é visual estúdio né que precisa para instalar mas já mudou a resolução da placa você já percebeu que mudou a resolução ó então até agora aí olha aqui que bonitinho olha só limpeza desse computador cara eu dei um trabalho ainda tá sujo se você olhar bem aqui nesse cantinho que eu sou meio chato tá vendo ali ó é só chato mais uma limpa mas cara bate um ar nesse computador muito bem dado foi no borracheiro tirei eu não desmontei eu só te levantei a fonte para bater um ar por baixo mas olha só a regularização dos carros mas é isso aí já dá pra ver que a placa de vídeo já tá com um bom sinal de tela não deu código até agora não deu código 43 eu vou reiniciar para ver então é isso aí a gente é um vídeo mais curto tá maior e já tá quase finalizando ficou muito bonito olha que tem e olha cara é o que eu falo olha o tamanho desse monitor cada vez nas manchas não mexe tanto falar instalação lá concluiu tá vendo ó eu vou pedir para criar o que fechou certo o que que eu posso colocar vou mostrar o cristal disco para vocês ó o hd do leonardo tá isso aqui já é o hd do leonardo e olha certo aí ó então não era só que tá bem usado né tá vendo mas em cavalo dado você não olha os dentes né maior certo dado não né mas que foi dado é que o pc sendo um preço tão bom né leonardo que cara olha o pc se eu como é que come dá uma olhada ó hein não tem essas rgb que você eu tenho né mas cara olha tá bonitinho né eu gostei desse esse fundão azul ficou top né então gente o hd tá saudável pelo cristal diz que certo eu tô mostrando para vocês aí né é que mais eu não mano que eu não mexo muito no windows 10 cara eu sou meio meio cru no windows 10 né é o que que eu podia colocar aqui a cpu z vamos ver o cpu z aqui eu não sei se vai o cpu z aqui ó vamos ver aqui ó ó ó gente core 5 beleza lá ó lá dá pra ver aí ó 33 40 tá toda a especificação dele tá vendo olha aí ó vamos ver a memória e vamos lá 8gb ddr3 tá certo eu não pude colocar outro peito mas cara tá ótimo né eu tava batendo a cabeça com ó e com a placa não podia montar o computador ficaram e agora eu lembrei do peso do pc da positiva da sucata aí ó virou um pc gamer virou um babás do pc gamer né né é isso aí gente mundo que que a gente pode ver mais aqui dá mais por enquanto cara é deixa eu só ver uma coisa aqui ó ó tem um mc afterburner aqui cara que eu podia colocar também né para vocês darem uma olhada se percebeu eu percebi que não só reiniciar a máquina você viu que legal olha aí a cara ficou show leonardo obrigadão pela placa olha o gabinete que ele me deu cara você viu como né as coisas deram tudo bem a gente não pode também ele falou pra mim o leonardo foi do foi de uma lisura o leonardo que impressionante o escrito o grão não sei se está funcionando fui tentar formatar deu problema conseguir formatar foi cara tranquilo olha que maquininha né agora tem que fazer teste com essa fonte aqui né essa fonte ela dá conta do recado da zotá que tem muito escrito problema que ela não dá conta entendeu vamos ver vamos ver como é que é eficácia entendeu não tá não tá indo né ela deu acho que alguma é como é que fala e eu não posso para dar um controle de deus para a gente quer ver se não vai ficar um longo vídeo peraí não não travou não eu tava pedindo para consentimento para poder poder instalar o mc afterburner então já vou instalar né porque vai precisar né ó e agora se é um processo né está lá mc afterburner né mas cara olha que maquininha ficou show o gabinete é bonitinho esse fundo azul que foi bonito né o top né em cima do clube do grão tá até pensando em colocar o danado aqui você entendeu esse cara aqui só que é muito apertado tá vendo aí eu teria que trabalhar ó com ele assim entendeu ó ó e aí ficaria muito apertado em cima para ele puxar o ar entendeu porque se eu colocasse para baixo ele poderia pegar vai pegar o ar quente da placa de vídeo então tem que fazer isso aqui ó entendeu eu acho que ficaria meio apertado entendeu mas é uma opção aqui né você entendeu a gente eu vou instalar esse cara aqui também né que se quer o que o riva turner é o outro que dá o o que dá os fps nele que ele coloca o dele ele que ativa os fps nos jogos vocês vão querer ver os fps nos jogos né é isso aí gente ó então agora é só para testa desempenho né é que o vídeo que vocês viram aqui no interior acho que não tinha o não tava com a imagem assim você entendeu que era uma incógnita né só queria ligar direitinho né e por enquanto a máquina tá e uma fonte silenciosa que assim nem escuta essa fonte cara eu tô escutando mais acho que o blower nada da gtx finalizou aqui eu tô sem internet né não pode estabelecer conexão aqui tá vendo mas tá aí ó a gpu aí tá vendo tá com o coque mais baixo porque tá 38 37 graus né ó geforce gtx o driver e o fã tá vendo ela tá com 37 graus aqui dá pra gente mexer na curva do fã né você pode olha você colocar aqui ó ó percebeu ó barulho aí que eu faço a música tá muito ruidoso é que você vem você volta aqui ó tá muito ruidoso e olá percebeu e não é tem que ver no jogo como é que vai ficar aqui tá 34 gosta tá ótimo você entendeu então aqui ó eu não vou mexer tá vendo tem um co dá para você mexer no memory clock dela colocar mas não vou mexer isso aqui agora o power limit também se você quiser dá para você meter tá vendo temperatura de limite dá para você fazer um monte de configurações aqui mas o intuito não é isso tudo é ver se tá funcionando né aqui ó tem o que eu tenho o que que eu tenho aqui para gente poder fazer um teste legal cara eu tenho 3d marca 2006 o vantagem acho que jogar o vantagem aqui 2006 eu não sei tá vendo tá pedindo consentimento você tá aqui embaixo aqui tá vendo aí para só um pouquinho eu o windows 10 eu não manjo cara peraí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo e aqui ó pronto até aqui ó já tava já apareceu aparentemente tá normal você tá vendo ó e aí o direto x para rodar né todas as eu todo o processo de instalação da marca você tá vendo tá correndo sem falha desde a desde a instalação do windows 10 cara que eu coloquei o driver cd lá cara não tive problema tá vendo a máquina tá seguindo o protocolo o hd tá usado sim mas tá saudável pelo cristal disse até mesmo a geforce também não deu nenhum problema a fonte é por enquanto nada você entendeu resolução da tela tá boa tá vendo finish ó ó já instalou 3d marca 2006 aqui do lado você tá vendo aqui não é é que eu não manjo muito do eu só tô achando tá demorando muito para dar permissão sabe aí como eu não manjo de windows 10 eu sou mais o 7 né eu apanho um pouco gente para colocar as coisas aqui né você entendeu espera só um pouquinho deixa eu fazer o negócio vou dar control de delta para entrar no gerenciador peraí também não tá voltando voltou mas demorou cara para dar essa permissão você entendeu ele demora para dar permissão para instalar você entendeu aí tem isso que eu vou ver tem que entrar no gerenciador entendeu então a gente já viu cristal disc né e o cpu desses dois aqui cara que eu vou fazer agora acho que eu vou copiar eu vou copiar esses dois caras aqui ó copiar e vou no aqui é meu computador no disco local nesse aqui ó e vou copiar aqui certo continuar vamos lá para que para ter isso aí depois né depois que eu tirar o pendrive eu não vou ter mais também já está copiando que seria o cristal de para ver a saúde do hd e o cpu de para ver o processador e a memória instalada vamos lá como é que está dando vamos fazer isso continuar pronto certo vamos lá sim vamos instalar o DirectX para o 3D Mark vamos instalar alguns componentes concluir ó está aqui instalando e vamos para o sintético né não vou esperar não já que o Alex falou tem que ter vídeo longo né aí ó ok instalação completa está vendo cara está tudo create olha aqui agora aqui gente o que eu tenho aqui vamos ver o que mais eu tenho no meu no meu no meu pendrive esse pendrive aqui cara eu já tenho já não tenho mais o que eu preciso aqui você entendeu tem um coitadinho no murro mas ô jogar murro com uma 760 é sacanagem né né mas eu não vou copiar agora eu sei que vocês querem ver vamos lá vamos ver se roda o 3D Mark 2006 olha não precisa rodar tudo né ih cara vou precisar da chave eu acho que tem chave isso aí eu não sei se eu estou com a chave aqui eu tinha a chave mas acho que eu não vou ter mais e eu acho que eu não tenho olha tá vendo eu vou precisar da chave então 6 não vai dar você entendeu aqui ah mas parece que foi hein peraí vamos ver se vai rodar né olha lá vamos ver se vai como é que vai ficar se vai dar algum artefato se vai travar eu não sei olha lá mas gente tá funcionando normalmente olha tá vendo olha aí deixa eu só tirar o cúlio e colocar o cúlio aqui em cima olha aí ó beleza olha aí gente olha a game aqui eu queria estar jogando né mas tá aí a máquina dá pra vocês verem a máquina olha lá tá vendo e ali o teste tá vendo olha lá olha que belezinha e o monitor não dá nem pra ver olha num jogo não dá nem pra perceber aquelas manchas na tela vocês estão percebendo olha lá olha dá pra perceber a mancha na tela olha o tamanho da tela cara caramba ficou top hein o setup do programa ficou bonito o que vocês acharam hã olha aí gente hoje de noite tava muita gente tava quebrando a cabeça pra mostrar a placa né aí ó tinha a plaquinha lá 11,55 sobrando num gabinete olha lá olha aí ó já tá rodando aqui ó não sei a temperatura deve tá quente né olha aí ó muito bem eu tô muito contente muito satisfeito com o resultado de como ficou a máquina tá olha aí ó eu lembro da pontuação da daquele daquele que a gente fez uma pontuação vimos aqui fizemos um teste né lembra ó lá tá passando bem ela tá bem mais rápida esse aqui tá bem mais do que aquele teste anterior com a gts sabe ó lá bateu 7 mil e pouco quase né ó lá cara ó não tá dando artefato né ó lá bem rápido hein ó você viu aqui ó taxa né ó lá taxa muito boa tá bem fluido o jogo né lógico que aquele teste do processador vai né o processador não vai aguentar mas cara olha que beleza o setup ficou gente olha aí ó né por isso que eu falo às vezes o que que o grão não é que eu não queira finalizar a placa como é que eu não tenho tanto conhecimento né eu sou entusiasta então eu procuro o que dentro do que eu tenho trazer o conteúdo pra vocês você entendeu o evento vai ficar batendo em cima de uma placa que eu não tinha regravador de BIOS então não adianta né já pedia regravador agora a que veio nele realmente tá com um problema que o grão não consegue detectar pode ser que outra pessoa consiga detectar o problema da placa mas olha aí gente olha que belezinha ó né olha aí ó pra um PC gamer aí mediano que é isso aqui é um PC gamer mediano cara né não é top não tem uma 1080 quinoa do Leonardo lá que é top aquele PC do Leonardo mas cara pra você fazer uma gameplay pra você eu vou dar uns jogos mais até do X11 né tá bom tá vendo aí ó né aí ó PC aqui eu vou tirar um pouco gente mas tá vendo ó eu acho que tá com uma temperatura boa ó você tá vendo eu acho que a fonte tá aguentando azotá ó tá normal isso aqui de ficar meio parada é normal porque eu já vi eu lembro do 4790 que eu tinha que eu fiz o teste lembra e ficou assim também ó tá vendo ó aí ó não é ele tá mais rápido por quê porque naquela lá aquela vez que eu fiz sempre que eu fiz esse teste né no PC do escritório com os PC do escritório né a gente tinha uma placa de vídeo fraquinha né entendeu com processador top aqui eu tenho um processador mediano com uma placa mediana então equilibrou melhor tá vendo que foi mais rápido o como é que fala o teste né vamos ver se vai rodar esse aqui ó lá rodou a gente ó lá ó taxa de quase 100 FPS ó 100 frames por segundo ó eu lembro que esse aqui com a GTS a GTS dava aqui 50 a metade metade tá vendo ó não tem nenhum eu não dei overclock eu não gosto de fazer overclock eu testo mas eu não gosto porque pode artefatos então a melhor coisa se você trabalha no estoque gente o conselho do grão trabalha no estoque entendeu é complicado sei que a gente fica tentada ganha mais 10 15 frames mas aí você pode tá ferrando a placa você entendeu e essa placa já não é tão novinha né você entendeu aí pode complicar a placa mas cara olha isso aqui ó olha as taxas né ó 200 FPS cara né ó né olha que top cara o setup você entendeu olha aí legal né fiquei muito contente com o resultado da máquina em si máquina que tava parada aí na sexta na sexta-feira né hoje sábado aí já sexta né ou quinta não lembro agora quando que eu peguei a placa a máquina né e agradeceu nada aí a todos os inscritos gente se a gente chegou aqui eu cheguei junto com vocês tá bom foi um empenho de vocês é que fez o grão correr aqui e já montar o PC então eu devo o PC aqui do canal é devo a vocês aí todos vocês viu olha que belezinha vamos pro teste os outros acho que já tá ah já é o finalzinho do teste ó lá tá vendo é só pra ver a estabilidade tudo fluido você vê no branco que você percebe as manchas no computador na tela mas cara eu vou ser franco você uma pra vocês eu não me incomodo com essa mancha não eu fico impressionado com o tamanho da tela né e pro canal fica bonito né porque pra vocês fica melhor porque vocês podem ver melhor né e cara olha que imagem gente o PC do lado tá vendo eu vou tentar fazer um quadro legal olha que jóia legal né cara o que eu falo eu sou entusiasta cara eu curto muito mexer nessas máquinas sabe e eu tenho a habilidade de montar a máquina sabe instalar os drivers não fiz muita coisa tem que atualizar né gente tem muita coisa pra instalar ainda né office mas é uma máquina que tá olha que bonitinha que ficou né olha lá né devidamente higienizada podia ter dado mais uma limpada no gabinete poderia ter dado mais uma limpada mas eu bati bastante ar o excesso de poeira eu tirei você entendeu agora aquela tampa traseira tá vendo tem essa tampa azul atrás aí eu vou tirar porque deve estar um pouco com o pole que eu não consegui tirar você entendeu mas aí ó perfeito fez o teste passou no teste vamos ver se ela fecha o teste olha lá é só que eu só vou poder ver o resultado online porque eu não registrei você entendeu mas não tem problema ela passou no teste mas não tá mostrando aquilo entendendo ela passou o sistema passou no teste tá vendo olha lá beleza passou no teste não é verdade então é isso aí gente o vídeo tá ficando longo o Alex a pedido do Alex ele falou o grão eu quero o vídeo mais longo por isso que eu tô dando uma alongada nos vídeos gente você entendeu eu pensei que vocês não gostavam de vídeo tão longo por isso que eu fazia vídeo curto o Alex falou poxa o grão faça vídeos mais longos tá bom isso aí gente olha que belezinha a máquina é perfeitinha então é isso aí gente eu acho que eu finalizo esse PC gamer aí talvez eu faça uma gameplay com ele talvez até a gameplay eu possa fazer com ele quando fizer os 3 mil inscritos talvez eu faça a gameplay no PC do grão do canal beleza então se vocês gostaram do vídeo se inscrevam no canal ative o sininho das notificações apoiem o canal gente porque é dinheiro eu sei que o Leonardo fez barato aqui mas cara não tá fácil é dinheiro que vai no canal e eu preciso gastar um pouco pra trazer sempre um bom conteúdo pra vocês tá bom então se vocês gostaram do vídeo ative o sininho das notificações dê um like e gente indique o canal do grão eu preciso bater essas 4 mil horas antes do final do ano e eu dei uma eu dei uma quedinha caiu pra 2.600 horas mas eu acho que de hoje pra amanhã já volto pras 2.700 mas eu queria muito chegar na marca de 3.000 horas tá porque aí já fica uma regressiva pra 4.000 horas entendeu então se vocês puderem dar uma força aí né ajudem o grão aí tá bom o grão da informática agradece e até o próximo vídeo gente a gente Obrigado.